Salve galera, Unity Brasil Import mais uma vez com vocês Dessa vez nós vamos fazer aqui um box de 3 itens comprados no AliExpress E acredito que vocês vão gostar desse conteúdo porque são coisas bem úteis Aqui eu já deixei descrito o que seriam os itens que foram Foi uma entrega combinada, postada dia 7 do 2 E acabei de receber dia 16 do 2 às 10h43 Organizador de cabo, ar comprimido para limpeza de desktop E um cabo tipo C para colocar na porta PCI na parte de trás do gabinete Agora vamos direto para o desempacotando isso aqui Quero fazer um vídeo rápido para vocês Como eu falei, é uma entrega combinada Outro item Outro item Vamos começar por este pequenininho aqui Acredito que sejam os organizadores que eu falei que são excelentes para você Aqui ó Cara, isso aqui é muito bom Eu não achei no Brasil para vender em nenhum lugar Acho que já vem até com uma dupla face aqui para a gente usá-la Tá vendo isso aqui, galera? Passa até cabo de rede Desde que seja grosso, né? A minha Vivo Fibra, agora que eu mudei É bem fininho, nem precisa Cola quente resolve Esse aqui, tem que ler aqui a descrição Esse aqui deve ser o tipo C para o computador para colocar na parte externa É isso mesmo Vem no espelho tamanho padrão, né? Vem muito bem embalado com esses plásticos anti-estático Aqui o espelhozinho E aqui o chicote Chicote tipo C Aqui para colocar no gabinete Se você quiser Na parte traseira do gabinete Isso aqui obviamente eu nem vou ficar comigo Vou vender o preço que eu paguei Não vou ganhar nada Vou anunciar no Mercado Livre E agora esse último aqui, ó Que esse é o que eu estava esperando bastante Para você que quer limpar o seu desktop Seu teclado Acender um churrasco Agora essa parte mais da hora do vídeo Vem um negocinho para limpar, tá vendo? Ou para colocar o bico aqui, ó Olha que interessante A biqueira fica assim, ó Desse jeito Biqueira não Sei lá Boquilha As bocas Acho que dá para a gente soltar isso aqui Deixa eu ver Não, não dá para soltar Tem que usar um de cada vez Ou Simplesmente corta aqui, ó Com estilete Já era Separa Uma coisa que eu já gostei nele É o peso do produto Isso passa a ideia de produto melhor Tá até medo de colocar aqui em cima Ó Tem o manual Tudo em inglês, que bom Tem como usar Vem um cabo carregador Um cabo tipo C, ó É 2.0 Carregável Portável Uma saída de ar forte, né Ventilação forte E valoriza o meio ambiente Tem o LED de indicação de carga Atrás Mesma coisa Aqui é o modelo dele TAD061 10.000 mAh O peso Que eu falei que era pesado Ah Carga DC 5V Cargador de celular Serve Ou na porta USB E aqui o produto As medidas, né Ó Aqui Tem um parafuso Ó Não sei porque esse bico tá aqui Eu tirei Eu já ia quebrar Porque eu ia forçar pra cima e pra baixo Preferi olhar, ó Tira aqui Tem um buraco aqui pra gente encaixar Vem bacana Ó Tem esse outro aqui que é Acredito que seja uma luz Que indica Ilumina onde a gente vai Vai soprar O canto 10 Duster 5V 10.000 mAh Esse tal Pesadinho, hein Aqui o botão Segunda geração, né Acho que a segunda geração Tem o tal de 2ND Já quero dizer que Tem uma marquinha aqui, ó Mas tudo bem Nada que estraga o produto Pra colocar É bem fácil, ó Atenção Pressione por 3 segundos Para iniciar Conecte o Nozzly Enlargue Diameter Direction Do Product Beleza Vamos segurar Só pra gente ver Se tá funcionando, né Galera, é muito forte Caraca, maluco Se você está Se você estava Procurando um produto Desse, mano É muito bom Vou até Até soprar aqui Pra ver se sai pó Não Já vou testar na real Galera, é muito forte O vento Faz um barulhinho Consideravelmente alto Mas nada que incomode Vou fazer aqui, ó Ó E é muito Relogio, galera Olha Esse produto aqui Eu adorei Adorei É muito forte Dá realmente Pra mexer com o churrasco Claro, em vez de ficar Banando Eu uso isso aqui Limpar cantos de casa Limpar carro Painel E tal Limpar computador Sinceramente Sinceramente Isso aqui é muito bom O barulho É um barulho Que não irrita E, cara A pressão é sensacional Pra vocês terem uma noção Acho que dá até pra secar o cabelo Com isso aqui, velho Bacana Esse aqui Eu recomendo Esse produto, galera Pode comprar Sem pensar duas vezes Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Espero vocês Até um próximo vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative as notificações Deixe seu comentário E sua curtida E compartilhe Se você achar que esse vídeo Pode contribuir Pra felicidade de alguém, né? Até o próximo vídeo Tchau